Música Mais que investir, cuidar. Esse foi o tema da sexta edição da Feira da Previdência. Música Uma realização do Sebrae Previdência, que contou com a parceria de outras quatro entidades de Previdência Complementar. Música A feira reuniu grandes especialistas de diversas áreas e promoveu debates sobre Previdência, cenários político e econômico, qualidade de vida, longevidade, educação financeira e o comportamento das novas gerações. Foram cinco palestras ao longo do dia. Música A feira também contou com sete estandes de serviços, 570 pessoas presencialmente no Teatro da Polpex, em Brasília, oito patrocinadores e doze apoiadores. Música Além de sorteios de diversos brindos. Com intérpretes de Libras, a feira foi transmitida ao vivo pelo canal do Sebrae Previdência no YouTube e registrou mais de 1.600 visualizações. A Feira da Previdência vai além dos números e investimentos. Ela é uma ação do Planejar, o Programa de Educação Financeira e Previdenciária do Sebrae Previdência. A feira impacta positivamente o fomento da Previdência Complementar. Ela leva soluções e cria possibilidades por um futuro mais seguro financeiramente. Música A Feira da Previdência, para além de ser um encontro entre as entidades promotoras da Previdência Complementar, e são várias, é uma oportunidade de troca de conhecimentos com várias dimensões que circundam o ambiente da Previdência Complementar. A exemplo de geriatria, a exemplo de atividades físicas, a exemplo da investigação sobre cenários econômicos e sobre o futuro das pessoas, das gerações e do nosso país. O que estamos vendo hoje aqui é um exercício de troca, um enriquecimento comum a todos, que faz com que a sexta-feira da Previdência seja mais um evento de sucesso, desse calendário de educação financeira e previdenciária que todos nós nos comprometemos a fazer. Música A importância da feira, nesse momento, é podermos estar preparando cada vez mais as pessoas para o futuro. O papel do Sebrae Previdência é cada vez mais deixar as pessoas preparadas para o futuro. Todos nós vamos envelhecer, vamos nos aposentar e precisamos estar preparados para ter uma velhice com segurança. E o papel da feira é esse, cada ano melhorando, trazendo especialistas, mostrando o que pode ser feito e como que nós podemos estar trabalhando cada vez mais. A feira está excelente, com excelentes palestras, proporcionando isso para todos os nossos participantes. Estamos aqui na sexta-feira da Previdência, uma ação do Planejar, nosso programa de educação financeira e previdenciária. E com esta ação, buscamos levar mais informação, instrução e orientação a toda a população, toda a sociedade, de uma forma geral, sobre desmitificar como funciona a Previdência Privada. Um instrumento eficaz de formação de poupança previdenciária para garantir o seu futuro. Sejam todos convidados para a sétima edição da Feira da Previdência, que vai ocorrer em 2024. Porque aqui no Sebrae Previdência, mais do que investir, nós cuidamos do seu futuro. Um abraço a todos! E acabamos de encerrar a sexta-feira da Previdência. O conteúdo vocês já sabem, já conhecem, né? Falamos de investimentos, qualidade de vida, planejamento financeiro e longevidade. E a novidade do ano foi a participação de co-patrocinadores. Então tivemos a participação da Fomprespo Executivo, Fomprespo Judiciário, Previdência BRB e a Poupex já nos apoiou no passado. E a ideia é que a gente consiga ampliar esse evento para mais pessoas. Então a gente vai abrir e vai trazer outras atrações, talvez outros patrocinadores, para que a gente torne esse evento cada vez maior. Esse é o nosso objetivo com a nossa Feira da Previdência. Fomprespo Ecologia Brasileiros.